Vem comigo, vem comigo. Olha essa, muitos jovens hoje estão ficando famosos. Estão ganhando muito dinheiro nas redes sociais. Mas não é só naquelas dancinhas que todo mundo faz, né? Mão para um lado, mão para o outro, quadrado para cá, quadrado para lá. Tem um grupo de influenciadores que estão ganhando cada vez mais seguidores falando de assuntos muito mais sérios, como por exemplo, religião. Então, veja só essa reportagem que mostra o quanto essa nova onda de influenciadores vem fazendo sucesso. Roda aí. Não importa a rede social, é muito comum encontrar blogueiros falando sobre moda, viagens, música e vida saudável. Só que de um tempo para cá, mais e mais cliques estão indo para os influenciadores que produzem conteúdo sobre religião. E tem curitibano encontrando na internet a chance de conquistar milhares de seguidores falando dos próprios costumes religiosos. Novos públicos pedem novos influenciadores. E esses jovens são exemplos de como a religião é uma pauta constante nas redes sociais. As guias, o hijab, a cruz, milhões de seguidores. Todos com um único propósito, aprender mais sobre a fé. E a Amã é a primeira de sua família a nascer no Brasil. Filha de pais marroquinos, ela conta que driblar o preconceito e ensinar as pessoas sobre o islamismo sempre foi muito natural em sua vida. Eu considerei isso muito como um propósito meu, de eu poder utilizar o meu lugar de fala para desmistificar o papel da mulher muçulmana na vida e falar do islam no geral. O Pedro e a Carol são cristãos e começaram a publicar conteúdos religiosos nas redes sociais depois que perceberam a diminuição do interesse de jovens em ir à igreja. Começou a produzir um conteúdo cristão mostrando ali Jesus sem uma placa de igreja, mas sim o amor dele. E começou a viralizar muito, uma aceitação muito grande pelas pessoas. E foi a gente perceber o que tinha achado um nicho que está precisando muito de palavra. A Caroline é da Umbanda há 10 anos e posta vídeos na internet sobre a religião desde 2016. Eu pedi permissão para o meu pai de santo, no terreiro que eu fazia parte, de gravar algumas coisas, dele me ajudar a gravar algumas pautas. E eu comecei a postar no YouTube com o objetivo de mostrar para as pessoas que o que a gente aprende é Deus, que Deus está em todos os lugares e que de religião para religião talvez ele mude de nome, mas é a mesma coisa. Com muito bom humor, eles abordam o dia a dia das religiões e tiram dúvidas dos seguidores. Apesar de encontrarem muitos admiradores, também enfrentam os haters, a falta de informação e o pior, o preconceito. Quando eu comecei o meu canal no YouTube e as minhas postagens no Instagram, eu percebia que tinha muita gente que me xingava e falava mal da religião e tudo mais. E aquilo me afetava um pouco, eu levava para as pessoas mais próximas, elas me acolhiam, meu pai de santo e tudo mais. Me acolhia e falava, vai ser assim para a vida inteira. Eu acho que isso faz muito parte também de um amadurecimento espiritual que a gente tem. Então se a pessoa faz algum hate contigo, acho que isso diz muito mais sobre ela, sobre a forma como ela vê a vida do que com você. Mais do que representantes das comunidades que fazem parte, esses jovens têm sido símbolo de tolerância. Na internet a gente vê que as pessoas propagam muito ódio. E isso está errado, né? Por que você vai desmerecer o trabalho de outra pessoa só porque você tem uma opinião diferente dela? Eu acho que todas as opiniões merecem respeito, Tanto é que a gente está aqui em diferentes religiões e nós respeitamos cada uma delas. Por isso, para os milhares de seguidores, esses jovens representam mais do que simples entretenimento. Eles são um sinal de esperança. Eu preciso estudar muito o que eu vou falar. Eu não abro a câmera e simplesmente falo. Eu penso antes, eu faço um roteiro, eu estudo, eu converso com pessoas que sabem mais do que eu para tirar as minhas dúvidas também. Para poder se posicionar numa internet da vida, com certeza eles têm que ter um posicionamento e um conhecimento muito grande, muito rígido. Até para saber lidar com críticas, com hates e também para passar esse conhecimento para as pessoas. Me perdi, gente! Estou atrás de você, campeão, você não andou nem dois metros. Desculpa. Adorei, Aline é nossa produtora. Você viu ali, fazendo a passagem, a reportagem, Aline é produtora do Balanço Geral e foi a repórter dessa matéria que você viu agora. E, Aline, posso dar um conselho? Continue. Parabéns pela reportagem, gostosa de assistir, bem informativa, englobando todas as religiões, desde a Umbanda ao Catolicismo, ao Evangelho ao Islamismo, mostrando que somos, diante de Deus, uma única só religião. Parabéns, Aline, parabéns à produção que deve ser sua também e esperamos mais reportagens como essa aqui no VG.